Na noite de 21 de março de 1952, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, discutia-se sobre a melhor maneira de orientar a pregação espírita cristã, quando André Luiz externou-se acerca do assunto, com a seguinte página. Decálogo para estudos evangélicos. 1. Peça inspiração divina e escolha o tema evangélico destinado aos estudos e comentários da noite. 2. Não fuja ao espírito do texto lido. 3. Fale com naturalidade. 4. Não critique, a fim de que a sua palavra possa construir para o bem. 5. Não pronuncie palavras reprováveis ou inoportunas, suscetíveis de criar imagens mentais de tristeza, ironia, revolta ou desconfiança. 6. Não faça leitura, em voz alta, além de 5 minutos, para não cansar os ouvintes. 7. Converse ajudando aos companheiros, usando caridade e compreensão. 8. Não faça comparações, a fim de que seu verbo não venha ferir alguém. 9. Guarde tolerância e ponderação. 10. Não tenha indefinidamente a palavra, outros companheiros precisam falar na sementeira do bem. Cremos que esta pequena mensagem oferece interessantes apontamentos, dando-nos o que pensar. O professor Lauro Pastor, acabava de fazer uma interessante conferência na Secretaria de Saúde e Assistência, de Belo Horizonte, em 20 de abril de 1952, quando ali era comemorado o Livro Espírita, tecendo comentários muito oportunos sobre o Livro Divino, visto que acabou rematando sua palestra realçando o Evangelho. Sua palestra foi toda gravada, e ele falou, inspiradamente, de improviso. No fim, achando-se presente o Chico Xavier, este, enquanto o professor Lauro falava, recebeu a bela poesia de Castro Alves, que transcrevemos aqui, como um presente aos leitores. O Livro Divino. Gemia a terra humilhada, a noite do cativeiro dominava, o mundo inteiro sob o carro da opressão, com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma encharcada de treva, estendia a escravidão. Entre as águias poderosas, jazia Atenas vencida, Carpia Cartago a vida ligada a grião cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando-se culta e lei. O frio invadiram os templos, não mais eros de olhar brando, nem Bela Afrodite amando, nem Apolo encantador, o Olimpo dormir em sombra, cessar a graça de Eleuses, não surgiam outros deuses, que não fossem do terror. Mas quando mal atingiram o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa. Faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando, para a história envelhecida. Era o Evangelho da vida, sob as lições de Jesus. Premeram dourados sólhos, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas ao invés da vingança, contra o ódio, contra a guerra, o livro pedia a terra. Bondade, perdão e amor, começou o novo reino, horizontes infinitos descerraram-se aos aflitos, perdidos nos escarceus, os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram, deslumbrados, novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce, por lia, ao clarão do novo dia, por escalar outros sóis. E a mensagem continua, em sublimes resplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis. Espíritas, companheiros da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada, na glória do amor cristão, e servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na Boa Nova o livro da redenção. O professor Lauro Pastor, e sua digna esposa, dona Deise, e o professor Pastorino, passaram uns dias em Pedro Leopoldo. Numa tarde, dia de sessão, acompanhados do Chico, dirigiam-se ao Luiz Gonzaga. Na rua principal, esquina do centro, esbarraram com um rapaz embriagado, e Chico, ao vê-lo, falou. Como vai, meu amigo? Fique com Deus. Fique com Deus você também Chico, pois eu não sei com quem vou. Terminada a sessão, o professor Pastor, sua esposa e o professor Pastorino, agora desacompanhados do Chico, caminhavam para o hotel, onde se achavam hospedados, quando vêem o moço, agora bem pior, xingando a todos os que lhe passavam perto. Receosos de serem molestados, passaram de mansinho, para não serem percebidos. Mas foram por ele vistos e reconhecidos. E, ante a surpresa dos que rodeavam, do professor Pastorino, e do próprio casal, o moço ébrio fez um grande gesto, para abrir caminho e exclamou bem alto. Abram alas, companheiros. Deixem estes passar, isto é gente do Chico. Estimulando a campanha espírita cristã de amparo à criança, transcrevemos aqui a reconfortante mensagem de Meimei, dada por intermédio do Chico, em 10 de agosto de 1952, em Pedro Leopoldo. O dia começa ao amanhecer. Compadece-te da criança, que surge ao teu lado. O dia começa ao amanhecer. Pai, mãe, irmão ou amigo, ajuda com teu coração, se pretendes alcançar a terra melhor. Lembra-te das vozes amigas, que te induziram ao bem, das mãos que te guiaram para o trabalho, e para o conhecimento. Por que não amparar, ainda hoje, aqueles que serão, amanhã, os orientadores do mundo? Em pleno santuário da natureza, quantas árvores generosas são asfixiadas no berço? Quanto a colheita prematuramente morta pelos vermes da crueldade? A vida é também um campo divino, onde a infância é a germinação da humanidade. Já meditaste nas esperanças aniquiladas ao alvorecer? Já refletiste nas flores estranguladas pelas pedras do sofrimento, ante o sublime esplendor da aurora? Provavelmente dirás, como impedirei o sofrimento de milhares. Ninguém te pede, porém, que te convertas num Salvador apressado, cheio de ouro e de poder. Basta que abras o teu coração, com as chaves da bondade, em favor dos meninos de agora, para que os homens do futuro te bendigam. Quando a escola estiver brilhando em todas as regiões, e quando cada lar de uma cidade puder acolher uma criança perdida, ninho abençoado a descerrar-se, carinhoso, para a ave estrangeira, teremos realmente alcançado, com Jesus, o trabalho fundamental da construção do reino de Deus. Em 5 de agosto de 1953, estávamos no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, junto do Chico. E sinceramente, no íntimo, desejávamos receber alguma palavra de estímulo dos amigos espirituais. E essa palavra veio no soneto intitulado Mensagem de Bom Ânimo, abaixo transcrito, que nos foi endereçado. Mensagem de Bom Ânimo Enquanto o mundo hostil ruge, e se desatina No mal com que a si mesmo a lanceia e a traiçoa Guarda contigo a paz risonha, amiga e boa, e avança com Jesus na jornada divina Segue ostentando na alma, a rútila coroa da humildade, e do amor, na fé que te ilumina E, abrindo o coração qual fonte cristalina, aprende, aluda e crê Serve, luta e perdoa, fita o mestre na cruz e segue o monte acima Recebe, jubiloso, a dor que te sublima, e abraça na bondade a senda meritória E, embora a tempestade em que a terra se agita Terás contigo mesmo a beleza infinita, da suprema alegria e suprema vitória Em 1º de dezembro de 1953, de volta a Pedro Leopoldo, recebemos, pela mão do Chico A seguinte mensagem do nosso caro companheiro Braga Neto, que oferecemos aos nossos leitores Aí vai o nosso apelo ao trabalho incessante e maior Hoje entendo que o Espiritismo é muito mais, que uma doutrina para o nosso modo de crer Muito mais que um sistema de indagação da fé Representa, acima de tudo, uma luz para o coração, e para a inteligência Requisitando-nos todas as possibilidades, para expressar-se em serviço aos nossos semelhantes Que, no fundo, é sempre socorro e assistência a nós mesmos Um corpo carnal é um templo vivo, onde nosso espírito consegue furtar-se as escuras reminiscências do passado culposo E, simultaneamente, em que nos cabe aproveitar o presente na estruturação do futuro Por mais que se nos agigante o entendimento no mundo, no estado atual de nossa evolução Não compreendemos a riqueza da reencarnação, em todo o sentido que lhe diz respeito A existência física é dádiva das mais preciosas, de vez que, por ela, é possível renovar o caminho de nosso espírito para a imortalidade vitoriosa A Terra é uma escola onde conseguimos recapitular o pretérito mal vivido, repetindo lições necessárias ao nosso reajuste Por isso é imprescindível procurar, enquanto aí, o aproveitamento individual da oportunidade Disputando, em nosso benefício, os louros do aprendiz aplicado aos ensinamentos que recolhe Muito nos pesa reconhecer valiosos companheiros, nossos mergulhados na corrente agitada de velhas discussões que, a rigor não edificam Perdendo-se elevado patrimônio de tempo e de empréstimo ao Senhor O rótulo não define a substância O título, entre os homens, nem sempre se reveste do valor que lhe corresponde Palavras precisam de base para o auxílio a que se destinam Do que posso agora observar, a distância do turbilhão Destaca-se o reconhecimento das horas perdidas, de mil modos diferentes No curso de nosso breve aprendizado, na experiência física, que, em não nos pertencendo Já que o tempo é um depósito do Senhor, nos agravam os compromissos Tudo na face do planeta é pura transformação Os dias se sucedem uns aos outros, mas não são iguais A infância de hoje é juventude e amanhã, tanto quanto a mocidade de agora é madureza depois Mas que parece, voa o século, e, com ele, se apaga o ensejo de ressurreição espiritual Dentro de nós mesmos, se não soubermos gastar sabiamente o crédito que Jesus nos empresta Em precioso adiantamento, no santuário da confiança Aproveitemos, desse modo, a mensagem do Evangelho por norma de luz No imo da própria consciência, a fim de que a libertação definitiva surja para nós na vida eterna Enquanto a perturbação palavrosa se alonga nas linhas da luta que fomos chamados Saibamos construir em nós mesmos o altar de serviço ao próximo Para receber a divina vontade, oferecendo-lhe a execução Continuemos em nosso antigo passado, buscando descedentar a própria alma na fonte da humildade e da oração A subida com Jesus é sacrifício na marcha da renúncia a nós próprios Na Jerusalém convulsionada do mundo, autoridades e poderes, sacerdotes e doutores, filósofos e cientistas Homens e mulheres ainda se aglomeram ao pé da cruz, indiferentes à sorte do divino emissário Hoje personificado em seus princípios, que sofrem menosprezo em quase todas as direções Mas o discípulo sincero, não ignora que o mestre não somente, escalou o monte do testemunho Mas além do monte, escalou o madeiro de martírio e o perdão, para ressurgir triunfante Enfim, não esmoreçamos Prossigamos com Jesus, hoje, amanhã e sempre Amém Amém